A Rádio Vibe Mundial apresenta Programa Ed Costa Grandes Momentos Musicais As músicas que marcaram época Programa Ed Costa Apresentação Eduardo Costa Trazendo até você Os melhores momentos musicais da sua vida Boa noite, queridos amigos, queridos ouvintes Queridos vídeos espectadores ou telespectadores Aqui da Vibe Mundial Na próxima quinta-feira, dia 18 de agosto O amigo que vos fala Eu, Ed Costa Completarei mais um aniversário Mas a idade eu acho que eu não vou falar Porque o tempo vai passando e a idade vai aumentando Só que na cabeça da gente o tempo está Estava 20, 30 anos para trás Tem hora que eu lembro de coisas que parece que foi ontem Mas faz tempo que já passou o filme Mas fazer o que, né? E eu vou contar rapidinho a história Dessas duas próximas músicas que eu vou tocar para vocês Essas músicas eu tinha perdido o acesso delas Porque eu gravei na RCA Vitor Como cantor Ed Costa Nos anos 60 Dirigido pelo Roberto Cortireal Peledi Pelo Boni Bonifa Ei, Bonifa Grande Bonifa é o Boni da Globo Também trabalhou comigo lá na RGE E esse aqui eu gravei pela RCA E é o seguinte De repente eu consegui achar o CD CD duplo com duas músicas Uma de cada lado E agora eu vou levar para vocês O amigo Ed Costa Cantando no auge da época da Jovem Guarda E a primeira música chama-se Namore Comigo Estou sentindo que já gosto de você Como é que é mesmo, Ed Costa? Estou sentindo que já gosto de você Mas você não gosta de mim Talvez o tempo possa até me ajudar Pra que não penses mais assim Já tive garotas chorando a meus pés Já tive tudo o que quis Meu bem, quem eu quero não me quer Não me faça inserido Só sei que eu devia chorar Mas nem chorar eu consigo Meu bem, por favor Namore comigo Reparem a entrada que eu vou dar com Orgo Remond Eu a Orgo Remond Junto com a minha orquestra Já tive garotas chorando a meus pés Já tive tudo o que quis Meu bem, quem eu quero não me quer Não me faça inserido Só sei que eu devia chorar Mas nem chorar eu consigo Meu bem, por favor Namore comigo Meu bem, por favor Namore comigo Namore comigo Acesse nosso canal no Youtube Ed Costa Orquestra Assista nossos programas e vídeos Dobra Dinha Musical Com Ed Costa E essa próxima música também Eu quero agradecer a Toninha e o Johnny Lá da nossa equipe Eles que me ajudaram A descolar esses CDs antigos Não reparem muito na qualidade Porque aí eu comprei aquela vitrolinha da China Que pega o CD e joga para pendrive E foi uma ginástica Mas eu estou cantando aqui para vocês hoje Em homenagem ao meu aniversário Que vai ser na próxima quinta-feira Dia 18 de agosto Essa música também é muito bacana Chama-se Um Novo Amor Nasceu Eu, Ed Costa, para vocês Versão Especial Exclusiva Ed Costa Vem De novo aconteceu Um novo amor nasceu E fez ficar tão bom Estar juntinho a ti Vem O que é alguém amar Sorrir Sorrir Não mais chorar Sonhar Ao se sentir Estar Juntinho a ti Vem Sempre Que eu Me enamorava Por alguém Se era amor Eu não sei bem Mas desta vez Não há talvez Eu vou te amar O amor O amor se fez também Juntinho a ti Vem Tudo o que sonhei Como foi Nem sei Se fez Verdade Enfim Tenho a ti Tenho a ti Juntinho a mim Tenho a ti Juntinho a mim Mas desta vez É minha vez Só vou te amar O amor se fez também Juntinho a ti Juntinho a ti Vem Tudo o que sonhei Como foi Nem sei Se faz Verdade Aqui Eu estou Juntinho a ti Juntinho a ti É Desta vez Aconteceu mesmo Uhum Verdade Eu nunca me senti assim antes Um grande amor nasceu Eu te amo Eu amo tanto, tanto Meus queridos ouvintes Aqui da Vibe Mundial Como os nossos telespectadores Do nosso canal do Youtube Ed Costa Orquestra Que prazer que eu tive de levar Essas duas músicas Para mim elas são inéditas Porque eu as gravei lá Pelos anos 60 E o compacto estava lá no interior Em algum lugar lá eu achei Trouxe e a gente fez A Toninho e o Johnny fizeram essa Essa manobra aí Ficou muito bom Eu agora vou chamar Uma das maiores cantoras do Brasil Da atualidade Minha querida amiga Alcione Meu ébano Vamos Alcione Você é um negão De tirar o chapéu Não posso dar mole Senão você é greu Me ganha na mãe do papá Leva meu coração Leva meu coração É Você é um Ébano leper de mel Um príncipe negro feito a pincel É só melanina cheirando a paixão Será que eu caí na sua rede ainda? Não sei Sei não Mas tô achando que já não sei Na tentação da sua cor Pois é Me pego toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Negão Eu tô com medo que isso seja amor Moleque na rosa Cê pode beijar os meninos danados Que é balançado Eu peço pra se ver com a fala O seu jeito de me cortejar E nem meu sal Meu preto que tinto Falando de tinto Será que é tinto Mas quando te vejo Meu bebo Meu bebo É topo batom A sensualidade da rastradom É você mesmo é Adorando tudo de bom Acesse nosso canal No YouTube Ed Costa Orquestra Assista nossos programas e vídeos Ei, Alcione, querido Alcione, maravilha Visitem nosso site www.edcosta.com.br Nosso WhatsApp 55 Brasil 96907 4656 Quero aproveitar para agradecer Todos os nossos ouvintes e telespectadores Das redes sociais Ah, nosso canal no YouTube Ed Costa Orquestra Ed Costa Orquestra Lá eu estarei 24 horas por dia Levando até vocês As músicas que mais marcaram Os melhores momentos da sua vida E agora Eu vou chamar um querido amigo He he Altemar Dutra Sonhei que eu era um dia um trovador Como é que é mesmo, Altemar? Sonhei que eu era um dia um trovador Dos velhos tempos que não voltam mais Cantava assim a toda hora As mais lindas modinhas Do meu rio de outrora Sem a mocinha de olhar Sem a mocinha de olhar pulgar Se encantava com seus versos de rapaz Qual o ser esteiro menestrel do amor A suspirar sob os balcões em flor Na noite antiga do meu rio Na noite antiga do meu rio Pelas ruas do rio Eu passava a cantar novas trovas Em provas de amor ao luar E vi então Que um lampião de gás Na janela a flor mais bela Em precisar Sonhei que eu era um dia um trovador Dos velhos tempos que não voltam mais Cantava assim a toda hora As partidas modinhas Do meu rio de outrora Sem a mocinha de olhar pulgar Se encantava com seus versos de rapaz Qual o ser esteiro menestrel do amor A suspirar sob os balcões em flor Na noite antiga do meu rio Pelas ruas do rio Grande Altemar E a rádio que toca a sua vida Vibe mundial Eu, Ed Costa Toco as músicas que mais marcaram Os melhores momentos da sua vida E eu agora vou chamar o inesquecível Frank Sinatra Quando Sinatra esteve aqui no Brasil pelas duas vezes A minha orquestra acompanhou Sinatra Do Rio e São Paulo Regidas pelo maravilhoso Dom Costa Tanta história, gente Que não dá pra contar tudo aqui no programa Não E o Sinatra vai cantar uma música A tradução dela em português é Meu Caminho Ou se não My Way Com Frank Sinatra E agora O fim está perto E então eu enfrento A última curta Meu amigo E eu vou dizer Eu vou dizer Eu vou dizer Eu vou dizer Meu caso De qual eu estou certain Eu tenho Eu vivi Uma vida que é full Eu viajava cada vez Eu viajava cada vez Eu viajava cada vez Eu viajava cada vez E mais E mais Muito mais do que isso Eu fiz o meu caminho Grandes momentos musicais com Ed Costa E mais Eu tenho Eu falo no meu caminho. 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 Trazendo até você os melhores momentos musicais da sua vida. Música é alegria. Ela vem, ela vem, lá se vai nostalgia. Música é alegria. Grandes momentos musicais com Ed Costa.